A novela O Clone chega ao fim nesta semana no Vale, e pena ver de novo, após 21 anos de sua exibição original na tela da Globo. Existe uma curiosidade sobre os bastidores desse folhetim que muitas pessoas podem não se lembrar, ou nem mesmo saber. Débora Falabella foi substituída pela irmã durante as gravações após contrair uma meningite. Na época em que a atriz adoeceu, a personagem Mel estava em um momento decisivo da trama. Quando ela era internada às pressas em uma clínica de reabilitação por causa das drogas, Glória Pérez e os diretores gerais Jaime Monjardim e Marcos Seshetman precisaram tomar uma atitude drástica para dar continuidade à trama. Cíntia Falabella, irmã de Débora, que também é atriz, foi convocada pela Globo para substituir a irmã em algumas cenas mais decisivas. Foi aparente que gravou a cena em que é levada para a clínica, e muitas pessoas sequer perceberam a substituição, já que na época, as duas eram muito parecidas. Débora Falabella ficou no hospital por 15 dias com a meningite, e não podia de forma nenhuma retornar ao trabalho. Por isso, a personagem Mel também ficou um tempo sumida enquanto se tratava do vício em drogas. Tudo ocorreu de forma tranquila, e não mudou os rumos da trama. E não mudou os rumos da trama.